Música E aí Vai para a violência! Vai para a família inteira Vai para o Gabriel Olha o Hulk da mídia Olha o Renan Pega o peso para o Benício Está aqui Renan Tem coisa linda Vamos tirar o retrato e não judiar muito não Vamos tirar o retrato e vamos soltar Não vamos judiar muito não Olha aí É a princesa do Rio Aê Ulisse, você falou que o ponto era bom Nossa pirangueira lá Ulisse Fica aí que aí é o lugar da Piraíba Aê menino Que linda E entra a pirarara Só para fazer a nossa alegria A gente solta ela lá Vai levando ela devagarzinho Não vou nem tirar ela Tira para tirar a foto Tirar uma foto abraçada é rapidão Ela aguenta Não podia dar a foto não pode Tinha que tirar para baixo Piloteiro velho Esse é o cara velho Esse é meu piloteiro oficial agora Fazia de agora Olha que bacana velho Puta merda Eu estava desanimado velho Eu estava desanimado Olha a praia A traia Olha a praia A traia no barco Recolhi minha vara Meio desanimadão Pensando na verdade De repente velho Vem essa surpresa maravilhosa Saiu tomando linha Trabalhou Enrolou no pau E briga dali É moleque Vamos ver lá Coisa linda de se ver Coisa linda Meu Deus do céu É meu velho É meu Olha isso aqui É tuiuiu Fala para você É pirarara de rio Não é pirarara de pesqueiro não Olha isso aqui O peixe é teu Você não é de certo? É teu Só um minutinho É teu É teu Olha isso aqui Olha isso aqui Tem ferrão isso? Tem tem Esporão Nas costas? Nas laterais Que você tirar da água Você é a princesa do rio Parabéns Linda Maravilhosa Rio Araguaia Aqui tem pirarara Toma o teu peixe menino Meu Deus do céu Olha isso aqui Olha a cor disso aqui Isso aqui foi desenhado Poxa É bonita ela né Olha Se você ver o lugar Que ela alocou a árvore lá Se não fosse Eu podia Entender um do traçado De um lado Para o outro Para o outro Para o outro Podia dar a volta Na árvore É que se der volta Aí você não tira Cuidado com o esporão Vai tirar a foto Olha lá Olha lá Esse é o Mi Raya Olha lá Lembra 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 Vamos na água Olha Tem o Mi Raya Vai embora Tem o Mi Raya E o Mi Pira Tem o Mi Raya E o Mi Pira É o Mi Pira Você pega É tu? Não Você pega Vocês viram assim de lado Eu quero tirar Saindo um pouco Da praia Então vai Aí Capião Vai lá Depois eu tiro Vai, vai pra lá Um pouquinho Só pra fazer D'água Vai pra D'água Aí Vai ficar bonito Agora é a soltura Capião e Mi Tá soltando a Pirarara Linda Maravilhosa A princesa do Rio É nossa Minha Você pegou A mulher Solta ela Olha Tá rompendo É nós do Alagoa A mulher Solta ela Vira lá Já ganhamos Vamos soltar Já deu prazer pra nós Eu queria te conhecer de perto Eu queria te ver de perto Ao vivo e a polis Uma Pirarara verdadeira Do Rio Não do Pesca e Paz Olha lá Olha lá Vamos soltar Pode? Pode mandar aí Pode mandar Vai Bora Mi Vai Bora Mi Vai Bora Mi Eeeeee Vai Foz, Foz, Foz O boné O boneco, o boneco, o boneco! O boneco! O boneco! E aí? O que você tem que dizer para a galera aí que vai te assistir nesse momento? Emoção a mil. Emoção a mil eu estava desacreditado. A minha traia estava dentro do barco. Eu tinha tirado a minha traia, enrolei a minha traia, guardei. Estava perto de uma agaiada e os companheiros insistindo. Não tira, tira, não tira muito perto do pau, não tira insistindo. Colocou uma piranhona e não deu tempo de descer cinco minutos e juntou. É... não sei o que te falar velho. Não sei o que te falar. Desculpa de eu desanimar o seu. Quase que eu desanimo os companheiros. Isso aí é a recompensa de quem planta, amor. Saiu para pescar, não desista. Se espera, pesca uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Espera, espera, espera que ela vai entrar. É a recompensa de quem planta, a colheita. O Claudinho, se não fosse também, mano, é bom. Aquilo lá... Esse é o piloto, esse que eu insisti. O capitão do barco, Claudinho. O celular! Celular! Celular, moço! O celular! Cadê o celular, Claudinho? Virarara, Rio, Araguaia. É nóis. Parou? Agora eu vou saber. Celular? Menino do céu, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Eu sei nem falar, velho. Eu sei nem falar a emoção, não sei descrever o que eu estou sentindo. Pode ser, Lino? Você quer alguém junto? Lindo, 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 lindo. Você está junto para a foto? Show de bola! Depois de uma cena triste que a gente acabou de ver ali, agora há pouco, há duas horas atrás, a Piraíba descendo morta. A Piraíba descendo morta ali, não sei porque o motivo, né? A gente acredita que seja turista, alguma coisa que deixou eu morrer. E aí vem, aí Deus nos proporciona com uma cena dessa, uma emoção dessa, sem palavras, sem palavras. Vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E vale mil likes, hein? Quero mil likes nesse vídeo! Mil likes nesse vídeo! Hahahaha! Hahahaha! Só você pra mim pra apresentar! Ai, meu velho! É um presente nosso você ter vindo, sabe? Puxa! Que é um presente maior! Ô, Lício! Ô, Lício! Não, não é lá, não! É aqui, ó! Nossa senhora! O Lício convidou a gente, acabei de chegar de gás, você sabe disso. Foi tudo assim de surpresa. Falou, nós fomos um presente você ter vindo junto com nós que eu vi você na televisão, só assistia lá nessa vez, e imaginava um dia estar pescando lá no teu poção, sabe? Aí, de repente, aceita o convite nosso, né? É, só até que o senhor, que foi minha mulher, falou, ó, convido o Capião. O Renan entrou em contato seu, o Gabriel, você atendeu a gente lá, e pra nós isso é o maior presente que Deus ofereceu pra nós, tá? Ah, essa foi pro... Obrigado, Capião! Belito! Aô, Belito! Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Que foi o seguinte, que aconteceu aqui, tem uns 5 anos aproximado, aqui faz uma ilhazinha aqui, quando o rio tá mais cheio, aí faz um bracinho lá em cima e deságua bem aqui. Aí eu falei pro rapaz, tava dando, batendo as, as bargadas, né? Os furos bichicotes, e eu vim pra cá pra pegar. Aí eu falei pro cara, falei, olha, cê vai deixar nós aí, vai me deixar aqui 6 horas da tarde, na hora que cê parar de pescar, cê vem me recolher. Tá bom! E aí, daí a boca, ele saiu, ele viu outro cara chegando, da nossa companheira. Só que em segundo ele, ele pensou que eu tinha ido com o cara embora. E eu fui embora com o cara. Aí, fiquei pegando as bargadas, peguei 7 bargadas, tudo grandona. E aí, o que que acontece? O cara pegou, me esqueceu. Ele foi embora, e eu fiquei. E era 2 horas da manhã, a hora que o pessoal acordou de madrugada e me procurou na barraca, não me viu. Aí ele falou, olha, cadê o Olisse? Ah, o bicho é taralho, ele tá pescando por aí, né? Ele falou, não, ó, foi lá na barraca, acordou o cara que tava com ele no barco e falou, cadê o Olisse? Falou, rapaz, aí ele veio com o Gilmar. Não, o Gilmar chegou aqui, era cedo, tá todo mundo dormindo, só tá faltando o Olisse. Falou, então vai lá buscar que você esqueceu lá na ilha. Não! E é só um burutinho, não tem jeito de você pular pra lá que é cheio de piranha e botar pra trás, que é o rio. Tem que ficar esperando. Aí o cara chegou aí, já era 12 e meia da manhã, quase 3 horas da manhã, ele olhou lá no freio da porra. Não! A lanterna já tinha descarregada. Não! Não tinha um sal pra comer. Sentou e esperou. Sentar e esperar o Olisse. E rezar, e rezar. E ninguém passando no rio. Eeeeeeee! Aaaaaaaah! Isso aí acontece, velho! É uma história, velho! Isso é coisa de quem gosta e quem faz presepada, quem faz acontecer. É gente que faz história. A Ulisse de Goiânia! Aaaaaaaaaaaah! Se dedicar, igual falei pra vocês, tem que dedicar. É, tem que se dedicar. Mas deixa assim, às vezes você fica aqui na manhã inteira e não pega. É verdade. E às vezes você chega, com 5 minutos você pega. Tá aí, tá aí, eu... Eu tô até envergonhado, porque eu me dedico lá tem dia de eu passar 8 horas sentado esperando um curinvinha, lá onde eu mando pra puxar a massinha, pra pegar um curinvinha. E hoje eu não aguentei o salão e eu tava descaribado. Eu tirei ele atrás e eu vou pescar só a tarde, né? Mas você é paulista! Mas você é paulista em Goiás, Bruno! Então tá aí! É mais uma lapada na cara pra gente aprender. É uma lapada na cara pra gente aprender. Tá vendo? É tudo a dedicação. Tudo a dedicação. Quanto mais dedicação... Tudo a dedicação. É isso aí. Valeu! Uhuuu! Bora, vamos pegar outra! Vamos, vamos, vamos! Vamos pegar outra! Vamos tirar a selfie aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos fazer um... A parte mihó também, não tem uma... A parte mihó já foi, mas agora tem uma parte boa também, não tem? A parte boa é a hora do ranchar ali agora. Agora... Fazer um arrozinho fresquinho na hora. E vamos comemorar! Como nós sabe fazer! E não vai comemorar! Alô! Uhul! Bora! Vamos lá! Vamos! Vai, uhul! Vai sair aí, vai sair o rango? Reba, reba, reba! Ah, não brinca essas coisas não! Ah, não brincando com essas coisas não! Ah, velho! Que brincar! Tem informação que não vai pegar três peixes grandes até na hora de ir embora com esse. Faltar dois! Olha que maravilha! Paramos pra almoçar aqui num lugar que o Ulisses conhece. É um lugar, uma sombra gostosa! Um lugar de acampamento, onde o pessoal para pra fazer almoço. E o Ulisses tá preparando pra nós ali uma dourada, uma curvinha assada. Vai fazer um rango pra nós. Ai, uhul! Isso aí é dourada? É o Apapá! Apapá? Dourada não é apapá, não é meu irmão! Aí tem uma curvinha também, ó! Passar! Curvinhão? É! Curvinha e dourada! Vai dar bom esse meu irmão, hein, rapaz! Pelo amor de Deus! Tá bom! Tá muito! Muito, muito, vai queimar. Menino, é muito. Banco que dá medo. Tem mulher mesmo pra beijar na boca? Eu vou comer cebola. Beijar pirarada pode comer cebola, velho. Eu beijei pirarada. Pensa num beijo gostoso. Se não um beijo gostoso, dá beijar pirarada, velho. Onde vai a comida aí, ó? Oh, olha lá, olha lá. Quatro horas da tarde é almoço ou é jantar? Aqui na baixa é almoço. Olha lá, olha aqui, capião. O buchinho meu tá aqui, ó. O porrelo tá na hora contando. Prazer no buchinho do mandubé. Olha o arroz. Ai, ô, ô. Arroz pirangueiro. Olha o peixe. Olha o peixe. Arroz pirangueiro, velho. Olha o peixe. Aqui, hein? Mas tinha dois. Cadê o outro? Vem cá, olha. Já comeu. Já comeu. Vem cá. Vem cá. Cê comeu o peixe. Aqui é toda vez ali. Aqui, mas... Deixa eu ver. Nó, o negócio aí tá chique, hein? Aqui o coisa é nobre. Aqui o negócio é nobre, velho. Olha ali a papatação. Aiô! Olha aqui. Aquela curvinha ali que eu peguei. Aqui a curvinex. Você não é fraco não, hein? Você é piragueiro mesmo, hein, rapaz? Depois do seu, eu vinha morar lá, eu vinha morar lá, eu tava tudo na cidade, vinha morar aqui no mar. Cara, meu sonho, mas eu não gosto, você tem filho pequeno. Eu tava aquela loura lá e eu tô namorada. Não, eu arrumava por aqui uma índia, uma ribeira. É mesmo? Você tem o mando bem aqui, ele fez assado ali com nós comemos. Você comeu o mando bem assado? É bom de todo jeito. Então vamos lá com o estranho, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, tá, né, porque já é 4 horas da tarde. É pouquinho? Vai lá. Show de bola. 4 horas da tarde, enquanto eles fizeram a comida, nós descemos 40 minutos de barco. Fomos atrás da internet, numa venda que tem lá embaixo, comprar um negócio. E nós chegamos agora pra almoçar. 4 horas, eu não tô com uma fome, eu tô com duas. Vai dar bom, vai dar bom. O Renan já viu a foto lá no Betiburg, já respondeu. Falou, eu quero guardar essa foto. Tirou um print do escrito, falou assim, vou mostrar pro Benício daqui dois anos, na hora que ele entender. É isso aí. Show de bola. Graças a Deus, eu tô tudo certo. Se eu não pegasse também, salve a gente ter vindo pra cá. É um presente. Mas nós vamos pegar mais, nós vamos pegar Piraíba ainda. Você duvida que nós vamos pegar Piraíba? Eu não... Nós. Você duvida? Eu duvido não. Eu fiquei morrendo de idosos aquela Piraíba maior. É, mas nós vamos pegar uma, nós vamos pegar uma Piraíba, pra mostrar a Piraíba do Rio Araguaia e nós vamos pegar uma Piraíba ainda. Aiôôôôôôôôôô. Ela vinha só dando a brasa, tá defumada, hein, deve estar um cheirinho bom, hein. Olha isso aqui. Olha só por dentro dela. rapaz, tá desmanchando os lambarecos aí, é dourada? aham não, pensei que vocês tinham almoçado já almoçaram e dormiram olha lá por dentro enchiado rapaz, tá derretendo meio dia agora é, meio dia meio dia e quarta e seis baixei todas as mensagens vendi quarenta e seis no celular dele o celular dele travou vendi quarenta e seis olha aqui aquela dorada olha isso, maravilha rapaz pelo amor de Deus não tem paring agora vocês dão licença, sei que agora é com nós agora nós vamos passar mal tá bom? depois nós vamos pescar ainda vamos pescar até de noite vamos achar a brancora e aqui na frente não estamos longe não é, duzentos metros pra cima é isso aí véi uhul vamos lá cerveja agradecer agora tá dando meio dia e meio vamos soltar o rango e é só alegria que meia e meia vai quator da tarde oh meia e meia meia e meia já tava azul de fome beijo amou café veragem queree rodiga rapaz experimentador adorado está lindo hein rapaz olha isso aí oh hugo uuuuuh na fumaça do canelão, corimba, no sal grosso, mas a dourada, a dourada aqui do Araguaia, a dourada não é o dourado não, a dourada aqui do Araguaia, eu vou te falar pra você, o sabor é diferenciado, é demais, tem cor de leitura, você come ela assada assim, nessa receita aqui assada, que o Ulisse fez né Ulisse, rapaz do céu, tá ruim, tá ruim Teixeira? Nem cachorro come não vai sobrar, tá ruim que eu disse? Não tá, não, olha isso aqui, olha isso aqui, dourada assada na brasa, ela tem gosto de leitura, quando faz leiturinha nova por Uruca, é o mesmo gosto da dourada, não tem pra ninguém, show de bola, show de bola, tá aprovado, dourada do Araguaia assada, é um trem que na farmácia não tem. Isso aqui é uma coisa que pouca, muita pouca gente vai conhecer o sabor disso aqui ó, o cara tem habilidade de fazer, e esse aí, um salzinho ainda? Ele é com sal, amor. A comida é feita na brasa, curvina assada, dourada assada, dourada defumada, recheada com tomate, batata assada na brasa, no sal, cebola assada, curvina e um arroz especial que o senhor sabe fazer, pelo amor de Deus, ce vai estragar o copiado desse jeito, viu Luiz? Rapaz do céu, muita pouca gente vai saber, muita pouca gente vai conhecer o sabor de uma comida dessa. Que McDonald's nada, que picanha com gordura nada, rapaz do céu. Infelizmente, muito pouco de vocês vai conhecer o sabor de uma comida dessa. Não tem pra ninguém, velho. Olha o café, não vai fazer o café? É, tá o café. Ô, 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 Crodin! Ô, Crodin! Cadê o café? Café tá... Não, então não, moço, o café é seu, atrasou pra sua culpa. Café tá no gelo. Ó o capricho do pirangueiro. Ó o capricho do cara, né? Fizemos fogo, né? Fizemos um almoço, duas fogueirinhas, um pra assar o peixe, o outro pra fazer uma comida, uma almoça. Aí é... Muito importante isso aí, ó. Usou a natureza, usou o mato pra acampamento pra fazer um almoço, na hora de ir embora, apaga o fogo. Tá bom? Antes de acender o fogo, varre. Igual a gente fez aqui, ó. Varre tudo em volta pra não correr o risco. Porque depois que aconteceu, não dá conta mais. Então, vamos evitar de acontecer isso. Varre, vem, acabou. Na hora de ir embora, apaga. Tenha certeza que o fogo ficou apagado. Tá bom? Pra não acontecer uma catástrofe aí, não aconteceu uma tragédia. E danificar a natureza aí, aconteceu o pior. Tá bom? Não esqueça, hein? Acampou, fez fogo, apaga o fogo. Oh! Vambora, vamos capirar aí, bá? Vamos, vamos dar o lixo. Vamos dar o café aí, dão. Vai dar café? É, eu não acredito, velho. Passou aqui a gatona, hein? Aí, ó. Ai, que beleza. E aí, ó. Ih, ó. Cheio de bola. Oh, 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 oh. A onça aí, Ulisses. Capéu, eu tenho curiosidade pra uma coisa. A gente tá andando numa mata. Mata selvagem, no meio da floresta aí. E a gente encontrar com a onça. Dá de topo com ela. Você dá de topo com ela na virada. Ou melhor ainda, que eu já pensei mais vezes em relação a isso. Você encontra um filhotinho. Você tá andando e vê um filhotinho te abraçando, pequenininho, querendo que você pegue ele. É. Qual a sua reação? Eu pego ele na hora. Você pega o filhotinho e ela tá pro perto. Claro que o filhotinho tá ali de bobeira. É. Você pega o filhotinho, põe no bolso e corre, ou você vai... Eu pego. Na hora. Eu sou doido pra encontrar um filhotinho de onça. Eu sou doido pra ter... Não. Eu sou doido pra pegar um... É a única coisa que eu não quero encontrar. Eu acho que encontrar com a onça é mais fácil de convencer ela, vai deixar a gente... Eu vi uma onça daqui do pau, assim, cara a cara, deitada, me olhando. É. Eu corri pra trás e sortei rojão e ela ficou, porque ela tá... Não, mas agora você encontrar um filhotinho, cara, aí é certeza que ela tá ali perto, que ela não deixou o filhotinho só. É. E aí o negócio fica meio desandado. A gente vai começar, a primeira coisa que tem que fazer é juntar a cara isso aqui, amarrar aqui pra não vazar. Pra não vazar. Eu pego pra mim, eu sou louco pra pegar um filhotinho de onça pra criar lá onde eu moro. Eu moro na beira do mato, na beira da barranca do rio, tratado dele pra amansar um filhotinho de onça, velho. Não consigo achar um ninho de onça, moço. Como é que vai pra achar um ninho de onça? De onça? Não quero achar. Um dia eu vou achar ainda. Um dia você vai ver o capial abraçado com uma onça mansinha de estimação, você vai ver. Isso aí não é um sopro, é um maçarico? Você bebeu um pouco, hein? Eu quero ver dois sopros, aí sai uma língua de fogo, moço. Ó. Vai, vai. Vai sair um café. Ó. Vai sair um café pantaneiro ainda, um café do milho mato. Tô até vendo que vai acabar com esse negócio, hein? Entrou a bichona! Aqui não, bichona! Aqui é capião! Ai, Epiraíba! Epiraíba! Epiraíba, meu Deus do céu! Tchau, tchau!